O tempo passa tão depressa que a gente nem vê E muitas coisas acontecem sem ter um porquê Talvez por acaso Será que por acaso eu me apaixonei assim? Ou será que Deus te desenhou pra mim? Como eu sonhava? Me engana com um sorriso bobo, ouve um gesto discreto Me chama a qualquer hora, eu vou de peito aberto Te esperar valeu a pena, eu não me enganei E se for preciso eu busco mil maneiras pra te dizer Que o sorriso é meu, mas o motivo é você E o mundo vai saber Que no amor tudo acontece sem ter um porquê E pra quê? Pois o sorriso é meu, mas o motivo é você E sempre vai ser Você Fábio, Bruno e Henrique Me engana com um sorriso bobo, ouve um gesto discreto Me chama a qualquer hora, eu vou de peito aberto Te esperar valeu a pena, eu não me enganei E se for preciso eu busco mil maneiras pra te dizer Que o sorriso é meu, mas o motivo é você E o mundo vai saber Que no amor tudo acontece sem ter um porquê e nem pra quê? Pois o sorriso é meu, mas o motivo é você E sempre vai ser E se for preciso eu busco mil maneiras pra te dizer Que o sorriso é meu, mas o motivo é você E o mundo vai saber Que no amor tudo acontece sem ter um porquê e nem pra quê? Pois o sorriso é meu, mas o motivo é você E sempre vai ser Você E sempre vai ser Você Se inscreva no canal